Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo God of War. Hoje eu quero mostrar pra vocês como chegar naquela torre ali na frente, que é a Torre de Asgard. Atendendo a pedidos, hoje eu quero mostrar pra vocês o que acontece quando você consegue acender os 16 braseiros do jogo. Aqui no Lago dos Nove, nós temos 8 torres. Cada torre, referente a um reino, quem tá acompanhando a série aqui sabe disso. Cada torre contém um par de braseiros. No meu vídeo passado, eu estava acendendo os braseiros. Você chega do lado da torre, pega o elevador, sobe de elevador, sobe na torre e acende os braseiros. Simples assim. Algumas pessoas estavam curiosas porque eu não acendi todos os braseiros. Porque nem era essa a proposta do vídeo, do meu vídeo anterior. E porque em algumas torres eu não conseguia subir. O elevador não funcionava. Você chegava na lateral da torre e o elevador não funcionava. Então muitas pessoas me escreveram falando que estavam com dificuldades, que não estavam conseguindo subir. Porque o acesso não é direto. Tem duas torres que não tem acesso direto. Que é a Torre de Asgard e a Torre de Svartalfheim. Você não consegue subir diretamente nessas torres. Tem um caminho secreto aí. Um caminho diferente. Você tem que dar uma voltinha. Não é um caminho secreto. Mas você tem que descobrir o caminho. As pessoas pediram para eu mostrar. Eu entrei aqui no jogo. Dei uma olhada. Dei uma procurada. Não é difícil, mas também não é simples. Não é um caminho direto. Olha só o caminho que eu estou fazendo. Então dei uma procurada aqui. Dei uma navegada. Uma explorada. Descobri o caminho para as duas torres. A Torre de Asgard e a Torre de Svartalfheim. Lembrando que você não vai ter acesso a esses reinos neste jogo. Odin sumiu com a runa de Asgard. Sumiu com a runa de Svartalfheim. Sumiu com a runa de Vanaheim. Você não consegue ir para Vanaheim também. Só que no caso de Asgard, da Torre de Asgard e a Torre de Svartalfheim. Você não tem acesso direto. Você tem que descobrir o caminho. O caminho é esse. Você tem que entrar, no caso, pela lateral da torre. Na hora que você vê a Torre de Asgard, vê pela frente a porta à esquerda. Você consegue fazer esse caminho aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa aqui é a Torre de Asgard. Lembrando, Odin está com a runa de Asgard. Não tem como a gente ir para Asgard nesse jogo. Eita, tinha que ter um ser aqui para atrapalhar a minha vida. Mas essa é uma boa oportunidade também para eu mostrar para vocês um poderzinho novo. É uma habilidade que eu troquei do Atreus. Que é esse aí, a habilidade do Servo. Ele lança essa magia do Servo que não serve para nada, né? O Servo sai passando aí. Não serve para nada. Não dá dano praticamente nenhum. Outro nome. Gunnar! Mais um braseiro aceso com o nome Gunnar. Caraca, tem um dragão ali, vocês viram? Gunnar é o nome de uma das valquírias. Olha só que louco um dragão caído ali. Depois eu vou para lá também. Depois que eu vou mostrar para vocês como acessar aquela outra torre ali, que é a Torre de Svartalfheim. Depois eu vou lá para o dragão para mostrar para vocês. Então nós temos oito torres, cada torre referente a um reino, mas cada torre com um par de braseiros com o nome de uma valquíria. Já acendi sete. Falta um braseiro só, que é o braseiro aqui de Svartalfheim. Faz tempo que eu sinto falta de Jormungandr. Jormungandr sumiu, né? Cadê ela? Sumiu Jormungandr. Será que ela voltou para o seu próprio tempo? Eu não sei. Porque essa Jormungandr aí é uma Jormungandr do futuro. Por que eu sei que é uma Jormungandr do futuro? Porque Jormungandr, a serpente do mundo, é filha de Loki. Ou filho, sei lá, se é homem ou se é mulher. Só para ficar claro, tá? Vocês viram que eu estou dando a volta aqui na torre. Para chegar nessa torre de Svartalfheim, você tem que ir por trás. Não dá para acessar pela lateral, como eu fiz com a Torre de Asgard. E é por uma lateral mais difícil, né? Essa aqui você tem que acessar por trás. Então, Jormungandr, como é filho de Loki, Loki é pequenininho assim, não pode ter filho ainda. Quanto mais um filho daquele tamanho, gigantesco. Então, eu sei, por causa disso, que essa é a Jormungandr do futuro. É dito no jogo que depois do Ragnarok... Ragnarok é um evento tão poderoso, tão energético, que faz Jormungandr voltar no tempo. Ela volta para antes do seu próprio nascimento. Então, essa é a Jormungandr que estava no jogo. Olha aí, a runa. Está até apagada, né? A runa Svartalfheim. Vamos entrar por aqui, vamos abrir a porta da torre? Ah, mas tudo bem, né? Isso não quer dizer nada, porque eu não consigo usar a runa aqui. Quando eu usar a runa... Eita, outro ser. Eu vou abrir a porta e aí eu vou parar em Svartalfheim. Isso só vai acontecer no próximo jogo God of War. Nesse jogo isso não vai acontecer. Ruína da Valkyria. Valkyria reduz todo o dano de ataque de Valkyria em 5%, acumula o máximo de 15%. É um encantamento lendário, realmente. Eu deveria ter feito isso antes de enfrentar as Valkyrias e de enfrentar principalmente a Rainha Valkyria, que é muito difícil, mas eu não sabia. Então é isso que acontece. Quando você acende todos os braseiros, olha lá, trabalho concluído, a luz do mundo, porque a luz dos braseiros aí é a luz do mundo. Então foi isso que aconteceu. Aliás, na mitologia nórdica, eles explicam a aurora boreal através das Valkyrias. Porque toda Valkyria, ela tem uma armadura, ela tem um elmo e ela tem um escudo, tudo muito brilhante. Quando elas estão voando com seus cavalos, o brilho de seus escudos e suas armaduras, o brilho no céu é um brilho tão intenso que a gente vê como a aurora boreal. Isso, obviamente, é mentira, hein, gente? Pelo amor de Deus! Isso é explicação da mitologia nórdica. Nós não temos uma explicação aqui no Brasil pelas nossas mitologias, porque não tem aurora boreal aqui no Brasil. Mas para os nórdicos existe uma explicação. Então eles têm uma explicação lá para o arco-íris, por exemplo. O arco-íris é a Biprost, é um deus vindo para Asgard, por exemplo... Vindo para Asgard, não. Vindo de Asgard, para Midgard, para a Terra, por exemplo. E eles têm explicação também para a aurora boreal. Eu estava falando para vocês que o Loki é o pai de Jormungandr. Talvez Jormungandr nem nasça mais, porque esse Loki não é o Loki da mitologia nórdica. Porque o Loki da mitologia nórdica é filho de Laufey com o gigante Farbalt. Só que Laufey teve filho com o Kratos. Então mesmo que ela tenha dado o nome de Loki, é outra pessoa. É como se sua mãe não tivesse tido você com seu pai. Isso acontece em filmes. Às vezes o cara volta no tempo e a mãe dele casa com outro cara. E aí ele é filho da mãe dele com outro homem. Isso não existe. Se sua mãe tivesse casado com outro homem, você não teria nascido. Seria outra pessoa. Eram outros DNAs misturados. Seria outra pessoa que nasceria. Então este Loki não é o Loki da mitologia nórdica. Não necessariamente ele vai ser pai da serpente do mundo, da serpente Jormungandr. Então talvez por isso que teve essa história da serpente do mundo voltar no tempo. Que foi isso que aconteceu aqui. Eles falam isso no jogo. Ela voltou no tempo por causa da energia relacionada com Ragnarok. Ragnarok é um evento tão energético que fez Jormungandr voltar no tempo. E a Jormungandr que a gente vê aqui é a Jormungandr do futuro. Olha o dragão, gente. Caraca, o tamanho do dragão. E você já deixou seu like no vídeo? Clica no gostei, clica no joinha. É claro, não se esquece. Temos aqui um tesouro. Vamos ver se é um tesouro aqui enterrado. O que é isso aí? Lágrimas de dragão. O dragão caiu, morreu, chorou. Chorou antes de morrer provavelmente, né? E eu achei aqui uma lágrima de dragão que deve servir para algum upgrade, para alguma atualização. Legal isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui. Das três maneiras. Ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades também. Eita, lobão! Eita, 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 eita. Você é feroz mesmo, hein? Feroz é pouco. Aqui é o Kratos. Olha que legal. O dragão com o capacetão de chifres. O pessoal gosta, né? O Jim tem um capacete assim. Loki tem um capacete assim. Os nórdicos também são conhecidos pelos seus capacetes aí de chifre. Ah, temos umas runas aqui para acionar. Então, vamos lá. Dá uma cacetada aqui. Eita, nós o negócio gira. Tem que ser preciso agora. Vamos acertar nesse aqui. Pronto, aí. Parou. Agora eu acerto nessa. Caraca, de primeira. Num negócio que mexe assim. Ih, fui bem. Vamos ver o que temos aqui. Então, achei que o moleque ia dar uma facadinha ali. O Atreus não deu facadinha nenhuma. Ah, maçã de Doom. Olha lá. Maçã de Doom lendária. Se eu encontrar mais duas, minha vida enche mais ainda. Não sei para quê. Porque nesse momento, eu não preciso mais de vida. Então, vamos deixar claro isso aqui. A gente não sabe como que o jogo vai desenvolver a história. Vai desenrolar a história. Mas, essa história do Loki. O Loki ser o Loki da mitologia nórdica ou não. A gente vai ter certeza mais para frente. Eu estou reconhecendo esse lugar. Eu estive aqui. Eu acendi esse braseiro aqui. Eu já estive aqui. Fui eu que acendi esse braseiro. Agora que eu estou lembrando. Só que esse dragão não estava aqui, se eu não me engano. Da primeira vez que eu vim aqui. Ele caiu depois. Ele caiu depois desse dragão aqui. Que estranho. Esse dragão deve ser um dos dragões que eu libertei. Deve ter mais alguma história aqui no jogo relacionada a isso, hein? Muito estranho. Porque esse dragão não lembra onde ele está aí. Eu acho que esse dragão caiu depois. Tenho quase certeza que ele caiu depois. Pronto. Agora vocês estão vendo aí. Todas as piras. Todas as... Os braseiros estão acesos de todos os reinos. Inclusive de Asgard. Asgard que é conhecido como Godheim também. Asgard. Então tem lá. Masfelheim. Niflheim. Asgard. E Svartalfheim. Está nessa sequência aqui deste lado. Lembrando. Não tem como você chegar em Asgard. Não tem como você chegar em Svartalfheim. Não tem como você chegar em Vanaheim. Mas você tem como chegar no alto de todas essas torres. Então eu mostrei aqui no jogo para vocês. Como acender todos os braseiros. Desfiladeiro Landstuner. Os outros braseiros. As outras torres. Não tem segredo nenhum. Facinho. De Asgard vocês viram. Agora é tranquilo. Vai pela lateral. Quando você vê a torre de Asgard. Vai pela lateral esquerda. Sobe pelo caminho que eu mostrei aí para vocês. Na torre de Svartalfheim. Você entra pela direita. E entra naquela caverna por detrás de Svartalfheim. Sobe. Faz aí o que eu fiz. Tranquilo. É legal você fazer isso antes de enfrentar. Então quem está com dificuldade de enfrentar a Rainha Valkyria. Que realmente é complicado. Enfrentar a Rainha Valkyria. É melhor você acender os braseiros todos. Então agora vocês viram que é fácil. Acenda todos os braseiros. Que você vai ganhar lá um encantamento. Que o dano da Valkyria vai ter 5% menos impacto em você. O que eu acho que não é muito pronunciável não. Para falar a verdade. Não sei se isso é muito significativo ou não. 5% a menos o ataque da Rainha Valkyria. Que é muito poderosa. É melhor você pegar o esquema que eu usei e mostrei para vocês. Tem que ficar esperto. Principalmente quando a Valkyria voa. Não pode deixar ela voar. Quando ela voar. Você tem que acertar lá no alto. Tem que jogar o machado. Tem que acertar. Ai meu Deus. Achei que era um corpo de Odin. Era um passarinho. Matei o passarinho. Foi pena para tudo quanto é lado. Então principalmente quando a Valkyria voar. Você tem que dar uma machadada nela. Não pode deixar ela voar. Se ela voar e lhe dá aquele ataque que não tem defesa. Você perde vida para caramba. Fica bastante complicado. Eu mostrei aí para vocês como fazer. Então eu aprendi duas estratégias. Duas técnicas diferentes do que eu tinha feito. Na primeira vez que eu encontrei a Rainha Valkyria. Eu encontrei. Entrei para lutar com ela. Já morri. Desisti. Falei não. Deixa eu melhorar o Kratos. Depois eu volto. Melhorei o Kratos. Mas só isso não foi suficiente. Então eu peguei duas técnicas básicas. Que me ajudaram bastante. Uma foi quando a Valkyria. Ela se fecha com as próprias asas. Ela se fecha. Ela fica protegida. Depois de um tempo. Ela abre as asas. Dando um impacto grande em você. O que você faz? Você aperta o L1 duas vezes rápido. Que o Kratos dá uma escudada. Na hora que ela fechar as asas. Você abre as asas dela. Deixa ela exposta. E consegue acertar ela inúmeras vezes. Outra coisa. Também outra técnica que eu peguei. É você acertar ela no alto. Na hora que ela subir. Tem que estar muito esperto para isso. E a Valkyria tem que estar sempre marcada. Que isso é outra coisa difícil também. Porque ela fica se mexendo. Vai para trás de você. E a marcação some. E aí você tem que marcar de novo. Apertando o R3. Apertando o analógico da direita para baixo. Então deixa ela sempre marcada. Porque aí fica rápido. Na hora que ela sobe. Na hora que ela começar a voar. Você já taca o machado nela. Já acerta o machado nela. Prontinho. Tranquilo. Sem segredo nenhum. Quer dizer. Sem segredo nenhum. Escambau. Porque é difícil. A Valkyria dá. A Rainha da Valkyria. As outras Valkyrias já me deram trabalho. Eu morri em algumas. Mas a Rainha da Valkyria é muito superior. As outras oito Valkyrias. Ela é muito superior. Muito mais forte. Cansa. Viu? Tem hora que cansa você tentar derrotar ela. Deixa eu voltar. Aqui. Vamos marcar aqui. Pronto. A loja do Brock. Vamos voltar para lá então. Rapazes. Preciso contar uma coisa que aconteceu enquanto vocês estavam em Otorheim. Então. Conte. É sobre a Freya. Ela me fez uma visita. O que você contou? O pouco que sei sobre onde Odin guardou suas asas de Valkyria. Ela parece decidida a recuperar o espírito guerreiro. Acho que não é tão fácil romper o ciclo de vingança. Eita laia. Agora lascou tudo. A Freya quer de volta as suas asas de Valkyria. Lembrando que a verdadeira Rainha das Valkyrias é a Freya. E a Freya quer voltar a ser a Rainha das Valkyrias. Pelo que Mimer contou aí para a gente agora. Por que ela quer voltar a ser a Rainha das Valkyrias? Com certeza para ser vingado Kratos. Por ter matado o filho dela. Com certeza. Isso a gente vai ver então no próximo jogo. Então a gente já está tendo aqui uma dica do próximo jogo. Do que a gente vai ter no próximo jogo. Próximo jogo é com a certeza que a gente vai enfrentar a Freya como Valkyria. Sempre informações novas, né? Deixa seu like aí no vídeo que vale a pena. Ah, Eutonheim está indisponível. Eu queria voltar para Eutonheim. Não dá. Queria ver se tinha mais alguma coisa a fazer lá. Não dá. Eutonheim agora está indisponível. Assim como outros três reinos. Vanaheim, Godheim e Svartalfheim. Bom, mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa seu like. Deixa seu comentário aí. O que você achou das informações aqui do vídeo. Se você está gostando, deixa seu comentário que eu leio todos. Me segue aí nas redes sociais. Tem todas as minhas redes sociais aí embaixo na descrição do vídeo. Me segue no Twitter. Seja meu amigo no Facebook que eu estou sempre conversando com a galera. Hoje eu vou ficando por aqui desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.